Olá, moleque! Foi, foi! Pessoal, hoje eu estou aqui para contar algo muito ruim que aconteceu, sério, sério. E eu estou entrando aqui no mapa do Dragon World Ai, 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 ai! Nossa! Nossa, que ideia foi essa de eu sair do mapa enquanto eu tava pescando? Deve ter acabado a bateria, né? Mas ok. Bom, já começa desse jeito, né? Olha, tem o mapa do Dragon World, tá? Tá bom? Tá bom? Ó, olha isso! Olha isso, gente! Já tem dragão aqui, mas não se preocupe. Esse aqui não é meu. Mas tem que se preocupar, assim, porque tem dois lá em cima da torre. Gente, é que muita coisa aconteceu. Muita, 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 muita. E aí, eu tinha gravado grande parte dessas coisas que aconteceram, né? Lógico. Só que aí, o que aconteceu, né? Eu tava, tipo assim, eu tava cheio de vídeo acumulado, né? É... Eu tava com os vídeos lá acumulados, uns vídeos... Aí eu tinha uns vídeos lá que eu ainda não era pra postar, né? Inclusive, a maioria deles, ou todos eles, né? Era dessa série. Aí eu tava lá com os vídeos pra eu postar, aí eu fui postar o vídeo, só que aí eu fiquei, tipo, confusa, né? Porque aí tinha uns vídeos lá que eu já tinha postado e que eu não tinha excluído. Aí o que eu fiz, eu fui excluir os vídeos, né? Aí tudo bem, né? Quando chegou no último vídeo que eu fui excluir... Então, eu... Sei lá, eu tava meio desligada, não sei o que aconteceu. Mas... Eu acho que eu devo ter esbarrado no botão de selecionar todos. E eu... deletei todos os vídeos, sério. Todos! Todos os vídeos. Eu deletei até mesmo o vídeo que eu tava aguardando pra quando lançasse bastante Fire. Eu deletei todos. Eu sei que tem um botão de cancelar. Tem, mas na hora eu fiquei tão em pânico de saber que tava sendo deletado. Todos os vídeos que eram pra eu gravar, o que que eu fiz? Ao invés de eu clicar no botão de cancelar, simplesmente cliquei no botão do meio e o celular sai disparando, clicando no botão do meio disparado. Aí quando eu voltei já era tarde demais, né? Aí quando eu tinha percebido o botão de desligar... De cancelar, quero dizer. O que que aconteceu? É... Tipo sei lá... Eu fui voltar... Eu fui tentar clicar no botão de cancelar. E já tinha excluído tudo. Foi isso que aconteceu. Não pessoal, vocês perderam muita coisa, sério. Só os participantes aqui na série sabem tudo o que aconteceu. Tim-tim por tim-tim. Eles... Tipo assim... Isso aqui não é nenhuma surpresa pra eles, né? Sei lá. Isso aqui é normal até. Tipo assim... Eu não ia terminar de construir o castelo, pessoal. Mas pra compensar vocês, pra essa série aqui durar ainda mais, né? Porque eu perdi uns 4, 5, talvez 6 episódios. Ou mais ou menos, eu não sei. É... Eu vou terminar de construir esse castelo. Sério. Eu tenho que terminar de construir esse castelo. E... Eu ainda tenho muita coisa pra falar pra vocês. Tipo, de tudo que aconteceu e tal. É... Ó, aqui tem a sala dos baús. Sabe o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou encher essa parede, ó. Aquela. Eu vou encher uma das paredes. Tá? Eu acho que vai ser essa aqui, ó. De frente pra escada. Eu vou encher essa parede aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui tudo de baú. E eu vou... Juntar um monte de pedregulho, pedra... É... Tijolo. E eu vou colocar aqui. Eu vou preencher cada um desses baús. Preencher todos. E aí... Quando tiver tudo preenchido... Eu volto pra terminar esse castelo. Logicamente, eu acho que mesmo assim não vai dar pra terminar o castelo, né? Só com aquilo lá enchido. Mas aí depois eu enchi novo lá. Eu vejo o que eu faço. Mas vai ser isso que vai acontecer, pessoal. E agora, né? Eu tô ganhando os pedregulhos e as coisas. E eu tenho que conseguir, pessoal. Eu tenho que conseguir. Eu tenho que compensar vocês. Porque olha só isso. Primeiramente, eu tinha começado a construir essa torre e tal, né? Em um dos vídeos e tal. Agora ela já tá assim. Né? Vocês nem viram o começo da construção dessa torre. Mas essa torre aqui, né? Ela é uma das torres de um castelo. No caso, não tá 100% igual. Não vai ficar 100% igual. Né? Uma tubazinha num castelo aí. Pra eu poder construir. Aí... Tá, né? Outra coisa que aconteceu. O dragão do Ed, né? Do Edif. Que é essa daqui. Essa dragão aqui, ó. Não é minha. É do Ed. É... Ela já nasceu em vídeo. Né? É... Eu mostrei pra vocês. Ela filhotinha. Ok. Que cresceu. Eu ainda não tinha mostrado, né? No caso... Aí, em um dos vídeos eu mostrei sim. Ela é crescida. Ela tá aqui agora, né? O Nick... É... O Ed, no caso. Ele... Ele resolveu colocar ela na... Na minha base. Eu... Isso aqui, pessoal. É só um lugar novo. Tá? Não é aquele lugar lá do... Do episódio zero. Tá? Aí eu tinha montado toda uma basezinha aqui. Só que agora eu já tô movendo tudo lá pro castelo. Eu criei aqui uma plantação. Tá? Mas uma das coisas mais chocantes que aconteceu... Que... Assim... É que eu ganhei três ovos. Sim. Ganhei três ovos, dragão. Eu mostrei pra vocês. Eu falei pra vocês que eu ganhei. Só que eu perdi o vídeo em que eu... Né? Em que eu fiz isso. E aí, agora... Eu já tô aqui com dois dragões e um ovo. Ai, gente. É sério. Eu tô... Eu acho que eu... Sei lá. Olha aí. Eu tenho esse dragãozinho aqui. Ai, que susto, gente. Eu achei que eu tinha... Sei lá, perdido. Mas não. Ele ficou lá no lugar da água. Eu tenho esse aqui, que é petitinho. Que eu tô torcendo pra ser fêmea. Tem muita carinha aí de fêmea. Mas não sei. Tem esse ovo aqui, que é de Black Dragon. Que só vai ser chocado. Tipo assim... Muito pra depois. A menos que vocês realmente apoiem. Que eu choquei agora. E... Também tem um outro lá. Que o Edifo me emprestou a cela. Ai. Nossa, gente. É... Que ele é macho. O nome dele é Ice. Que eu ainda não coloquei o nome. Porque, né? É dos ferros. Vou colocar dos ferros. Eu vou buscar ele pra vocês. Enquanto isso, eu vou contando o resto das coisas, né? A Hort Sword aqui, né? Ela... A Hort Sword 2 aqui foi liberada. Agora todo mundo pode usar a Hort Sword 2. Correr rápido. E tal. É... E você já deve estar estrangendo aquelas madeiras lá, né? Aquelas três cores de madeira ali. Que eu achei incrível, no caso. É a madeira de fogo. A madeira de gelo. E a madeira de poison. Sim, pessoal. Eu nunca tinha visto esses blocos antes. Nunca. Nunca, 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 nunca. Sabe qual é, pessoal? Que o Adam atualizou sozinho. Como? Eu não sei. Mas deve ser lá. Tô ali atrás sozinho. Porque, pelo menos eu... Quando eu criei esse mapa aqui com... Nessa série. É... Não... Exponde uma árvore. Não deu exponde nenhum fóssil, né? Porque agora tem fóssil. Não exponde nenhum minério. Que disseram que deu expão na camada 11. Mas eu fui minerar. Fiquei minerando, minerando, minerando. E achei nenhum minério. Esse esqueleto tá chato, hein? Minha mãe. Minha mãe. Minha mãe. Ai. Eu não achei nenhum minério. E, gente... Aí eu fui até olhando os crafts, né? Aí eu achei essa madeira. Né? Que eu desativei ali o... Tipo, só. Eu ativei, tipo, todos os crafts, né? Não só os que dá pra fazer. Aí eu fui ver e apareceu essa madeira. E simplesmente... Tipo, assim. É só a gente pegar o tronco lá. É... É só a gente pegar o tronco. Colocar na corte em table. Vai virar essa tábua aqui de madeira. Aí, pessoal. O que que eu fiz? Eu entrei no criativo. Eu peguei essa madeira, pessoal. Só que assim, né? Como vocês podem ver, eu não terminei o castelo ainda. Na real, nem precisava entrar no criativo, né? Pra eu pegar essas madeiras. Eu podia ter pegado por comando. É... Aí é só, tipo assim... Sei lá. Eu vou fazer uma enquete. Se vocês deixarem. Eu vou... Liberar aí o... Eu vou liberar o comando aí. Que todo mundo vai poder pegar essas madeiras aí. Usar essas madeiras. Só que assim, não é pra... Tipo assim, construir uma construção toda com essa madeira. Não é algo tipo assim, né? Aplicar essa madeira em tudo, né? Só que você pode pagar de graça. Não, né, pessoal? Aí também não, né? Vai poder se usar essas madeiras pra decoração. Exemplo aqui, né? Que eu só usei como decoração. Fiz como os pisos. Não só pra poupar tigelo. Mas também ficou muito bonito. Olha só, tá vendo? Até madeira de fogo eu achei bonita. Cadê? Né? Só essa aqui, né? Que a madeira bruta é horrorosa. Mas ok. Bom, vamos voltar lá pra eu tentar buscar meu dragão, né? E... Ok, né? E essa armadura aqui, eu ainda não tenho armadura, tá? Pelo menos isso, né? Eu ainda não consegui selo pra mim. Pelo menos isso, né? Eu não consegui. Só que assim, eu já consegui anglerfish, né? Tinha gravado no vídeo que eu perdi, né? E eu lutei contra o anglerfish. Lutei contra a Sia Samprent. Inclusive tá aqui, ó. Carne de Sia Samprent. É... É... E é isso aí. Inclusive eu tinha minerado oito diamantes. Eu criei um peitoral, né? Diamantes só pra quando eu... É... Poder... Só pra quando eu lutar contra... Um... Os... Revermes e dragões. Só que eu acabei lutando contra o anglerfish também. Porque é um misto muito forte. É... Enfim, agora eu tô perdidinha. É... Deixa eu pensar aqui. Ah, já bugaram o mapa uma vez. Tá? O que tinha acontecido? Tinha entrado... É... Tinha aparecido aqui um Black Dragon na minha... Como eu gosto de dizer, um Black. Um Black aqui na minha base, né? Um Black Dragon na minha base. Aí o meu primeiro Black Dragon vai ser uma Black. Sendo macho firme, vai ser uma Black. Minha primeira Black Dragon. É... E... Ai, ó. Mas que é isso? Eu tô morrendo. Ô, gente. Eu só quero chegar lá. Não, não. Aí, né? Primeiro Black Dragon. Aí o Black Dragon aparecer na minha base. Aí uma pessoa, né? Entrou no Criativo. O que que é? Ela... Entrou no Criativo. Algumas disseram que ela tava invisível e tal. Algumas disseram que ela foi essa pessoa, que foi aquela. Aí eu deixei um monte de gente no meio pra não poder dar... Pra não poder dar mais comando, né? Só que alguém entrou no Criativo e... Começou a tacar rir verme aqui. E aí o que aconteceu? Essa pessoa aí deve ter perdido um progresso enorme. Né? Porque, tipo assim, eu tive que voltar pra... Eu tive que ir pra cópia do mapa, né? Que no caso é essa daqui. Né? Já que... Tinha que bugar o mapa, né? Porque aí o que aconteceu? Nanana... 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 Nananão... Nanana... Estava tudo voando lá em cima e aí floatou... Troopou o osso, não deve ter pegado sem querer, né? Droopou tipo esse, deve ter droppedo o both-meaning. Dove terbedo sem querer. O que aconteceu? Lógico bugou. Que legal, mapa bugou É, mapa bugou É ele que vim aqui pra cópia Eu também perdi um progresso bem grande Né, mas eu acho que Também perder esse progresso grande Não foi uma coisa ruim, né Até porque eu perdi os vídeos também Mas aqui, né, a gente já tá chegando a parte aqui Encontra nosso dragão, inclusive Já vou pescar um pouquinho mais, né Eu não sei se eu vou considerar Esse aqui o episódio 1 da série, né Eu acho que Não, acho que não, né Esse aqui é o episódio só contando o que aconteceu, né Aqui, pessoal, o nosso Ice Eu gravei, né, o Não o início do primeiro voo nele, mas o meio Final do primeiro voo com ele Né, no primeiro dragão Nesse mapa Gente, eu tô morrendo pra tudo hoje, o que é isso, meu? Eu morri por um Creeper Por um Creeper O que é isso, gente? Deixa eu já até dar Esses peixinhos aqui Então, pessoal, me desculpa aí Sério, me desculpa mesmo Eu realmente perdi os vídeos que eu tinha gravado Tá, eu perdi todos Todos, 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 todos Todos, todos Por isso que eu tô gravando esse vídeo E é isso aí, pessoal Espero que aí vocês entendam, né É, se vocês não entenderem Sei lá, que a gente volta tudo do zero Mas não, gente Eu não quero voltar tudo do zero Eu perdi tanto pra fazer essa torre, gente Nossa, foi tão difícil Terminar essa torre aqui Eu ainda quero construir castelo e tudo Eu ganhei três ovos de dragão, né É, eu não falei Ele demora mais pra chocar Ele demora cinco dias pra chocar É, e ele precisa de um bloco especial Que é o bloco que é a junção de todos os blocos, né Precisa de três blocos de gelo Três blocos de fogo Três blocos de poison Pra fazer um bloquinho naquele E tem uma questão, né Esses blocos aí de gelo, de poison E de fogo Demoram três mil anos pra chocar Como diz um Um Não escrito aqui É, o Acho que é Juan, né É Juan da minha série, né Tem dois Juan, né Tem um Juan e tem um sózeio dele, né E é o Juan da minha equipe E tem um sózeio dele Que é um Juan que não tem H no nome É Aí eles ficam se confundindo toda hora Eu, pelo menos agora Já sei distinguir quem é quem, né Mas ok E agora o limite máximo de De pessoas no time é quatro, tá Por quê? Porque tinha uma pessoa lá Que tava sem o time, que era o Leo Aí eu simplesmente adotei aquela pessoa Pro meu time É Foi o que aconteceu Agora tem quatro pessoas no meu time E todo mundo pode ter no máximo Quatro pessoas no time Ok É Hum Gente, muita coisa aconteceu Sério, até eu tô perdida agora Eu acho que foi só isso, né Não, né Deve ter Eu acho Ai, acho que deve ter mais coisa, né Sei lá Se vocês tiverem alguma dúvida Só pergunte aí nos comentários Pessoal Porque, sei lá, gente Vocês perderam muita coisa Entendeu Eu também tô muito triste Que Por causa disso, né Sei lá, meu Eu queria tanto mostrar o progresso De tudo Tipo assim Tintin burguinho pra vocês, né Tudo que tava acontecendo, né Em vários vídeos Mas não Eu tive que agora falar um monte de coisa Tipo, tacar um monte de informação pra vocês Em um vídeo só Não sei lá Vocês devem estar estranhando demais Mas porque eu perdi os outros vídeos Sei lá Tive aqueles progresso todos Sério Tô muito triste por causa disso Cadê meu dragão? Muito triste, sério Ai, ele tá naquela outra ali Ai, ai Ó, mais peixe, né Quero muito aquela dragãozinha ali Vocês vão ver, gente Vai ser legal Agora eu não vou usar Massa dourada Pros dois terem mais um ovo, não, tá Não por enquanto Sabe por quê? Porque eu preciso dos ouros Pra poder ter uma escama, né Pra poder trocar O ouro por escama Com o ork trader, né Com o ouro que troca Ai, nossa Que lag E... Ah, acho que é esse aí, né Pessoal Eu só quero crescer Ela ali, ó Quero muito que Que seja feita pra deixar mais da invasca É... Aí... Ok Se for macho Eu deixo vocês colegas não Porque não tem mais nome, né Mas, ok Ah, o nome do dragão do Ed Da dragoa do Ed É a princesa, ok É a princesa Eu só tô pescando aqui mesmo Pra poder alimentar o meu... O meu... Lagartinho lá Minha lagartinha, né Tomara Peixe isolado Ai, 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 ai Você consegue respirar, né Eu não Não posso morrer agora Porque eu quero levar o meu dragão pra cá Tô afogada ali Ui Ai, gente Aconteceu um monte de coisa Sério Um monte de coisa Muita coisa Vocês perderam tudo Porque exclui os vídeos de tudo É isso aí Sai afogado Não, 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 não Quero pegar no mínimo uns 10, 20 peixes Nossa, 20 é muito, né Mas eu preciso de uma armadura Tipo assim Full 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 Eu não sei se a armadura escota de malha Que a de dragão é muito forte Eu acho que não, né Não sei Acho que tem que transformar ela, né A de dragão primeiro Aí eu não sei Se ela é mais forte que a de dima Se não é Se dura mais Se não dura Eu não sei, gente Não sei Uh, aqui tem um monte de peixe Ai, tô morrendo Ele também Ela No caso Tomara que seja ela Também come desses peixes aqui, né Como vocês podem ver Mas Eles Eles preferem O salmão Porque eu não sei Mas é bem lindo, né Duas cores e tal Se tiver colorido Por isso É gostoso também Não sei Faço a mínima ideia Que esse aqui é o salmão E o Macalhau É Não, esse salmão parece apetitoso Eu aprendi a como Aumentar o número de jogadores O máximo de jogadores É só dar um comando Será que já tá bom, gente? Acho que não, né Tenho 12 peixes aqui Não sei Eu não sei Vai crescer com só 12 Acho que não, né Agora eu tô com 13 peixes E consegui no mínimo uns 20 Alguma coisa do tipo Acho que com 20 cresce, né Por favor Ela já tá no pique, né No pique que eu digo É que ela Ela já tá na fase de crescer Né Porque Vocês viram, né Quando a gente começa a dar peixe Com esse garim Com esse garim Aí depois dá um pique Aí começa a crescer Quatorze Quinze Seis Ai, golfinho não Não pode bater no golfinho Porque senão o bando todo Vem atrás de mim Dezessete Dezoito Eu já peguei os peixes, né Pessoal Porque Só matei Eu não peguei Ai, não vai pro fundo não Aí o Nathan Ele me deu os ovos Peraí 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 Agora Se eu Se eu falar com você agora Pode ter um erro Que pode Me matar Geralmente Dezessete Dezoito Vou dar só dois peixinhos aí Pra completar Vinte Dez nove Mais um Mais um Mais um Oi Vem cá Vinte Bom Acho que já tá bom Já tem vinte aqui Tem que pegar o De número vinte, né Pronto Talvez eu possa pegar Até mais um Tá bomzinho, né Mas É, acho que melhor Não Calma aí Eu tô morrendo Tô morrendo afogado Oi Nathan Eu não posso falar agora Tô literalmente Morrendo aqui O Ed me impressou A cela dele Tá Porque aquela cela Não é minha Não É do Ed O Ed Não é do meu time Tá Oi Oi Agora Nossa Já tá Nossa Já tá ficando de noite Peraí, peraí Tem que pegar uma doraga Tem que ficar fora daqui E segurar essa espada Enquanto você Não faz ele ficar mais rápido Mas vai nadar rápido Pelo menos, né Em compensação Eu acho que pelo menos é Faz, faz É, faz a gente nadar mais rápido É só isso também Ui Pra gente correr rápido Sem precisar correr mesmo, né A gente fica Fome Mas Eu gosto de ir mais rápido possível Então Então Isso não me ajuda muito Cadê ele Gente Olha ele Olha que doido Mas é sério Cadê meu dragão Cadê meu dragão Cadê o ice Eu não sei Eu não sei Pra cá Aparentemente não tá, né Não tá nessa ilhazinha também Cadê o ice Ele tava por aqui Ice 2 no caso Mas eu vou colocar o nome só de ice Quando eu tiver bigorna, né Cadê o ice, gente Sumiu Ele não morreu Ele não morreu, morreu Deixa eu ver Não, não morreu não Ele não tá aqui Eu não sei onde Pra lá Eu acho que não tá Meu, eu acho que sumiu Eu acho que Sei lá Será que ele tá pra lá Deve que tá Ah, achei Eu não sabia Que numa ilha Que tinha árvore Eu não sei Eu não sei Que ele tá pra abrir Essa ilha Porque Eu não sei Vamos lá Rápido Uou Não sei se ele ajuda muito Tá bom Tá bom Tá bom Tá lagando Que foi isso Tá lagando Ah, tá lagando demais Hilde E agora Vamos só sair logo daqui Você já tá com É, já tá com Já tá com Com NWF Eu vou ativar Isso aí Vambora agora, né Vambora Vambora Pra nossa barra, né Por enquanto essa torre Eu não ia terminar O castelo Mas, guarda as minhas palavras Eu vou terminar aquele castelo Os inscritos Ah, você tá subindo Que isso Você não ficou com Com o look around não? Eu fiquei colocado nesse modo Pronto, aí Ó, se eu segurar aqui Eu vou ver se ele não vai mais Ou ele vai Não sei Não sei Acho que É, não, né Tem que ter Mesmo Meu Deus Tem que ter Bust Só que não sei Como é que dá Eu acho que é só Quando você tá no chão Aí você Vou pegar a varinha Cantecente Inclusive eu posso Pegar a varinha Cantecente por comando Mas eu não vou fazer isso hoje Porque é até que Informação demais pra vocês Por favor Vou usar um comando Que vocês devem falar aqui Vai falar um pouquinho Comigo Mas isso aqui Ok, pra mim não é tanta informação Assim porque eu Sei lá Eu sou isso tudo Eu sei como é que foi E tal Eu sei como é que eu ganhei Esse dragão Ah, aliás Um dos ovos de gelo Eu consegui Porque eu sei Porque sem querer Eu Eu Ele sem querer Clicou com o ovo Na minha base E deixou o ovo Na minha base Aí a gente não sabe Quem que era o ovo Eu peguei o ovo Até o dono aparecer Três ovos Oh, maravilha Não faz com ele não Então Não vai ficar Nessa tela Você vai voltar Normal Não vai sem celular Não é terça Meu Minecraft Né Vai terça Meu Minecraft Vai Que é isso Funciona Se eu perder Esse vídeo Eu vou ficar Amor pra você Sério Não posso Perder Eu já perdi Todos os meus Outros vídeos Tem que 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 eu Perdi Funciona 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 Vai Vai Eu não posso Iniciar Se eu iniciar Eu vou perder Meu vídeo Se eu te Iniciar Eu vou perder Meu vídeo Doido O que eu vou Fazer Não pode Iniciar Eu vou perder Meu vídeo Não quero Perder Meu vídeo O que eu vou Fazer Se eu perder Meu vídeo Ainda bem Voltou Voltou Pra tela Normal Que coisa Tá travado Não Não sei se eu perdi O vídeo Também Eu perdi O meu vídeo Não olha que não Vai 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 Escreve 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 Não vai Eu detesto Quando você faz Ai foi 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 Agora Escreve Isso aqui Escreve Porra Eu não sei Ainda Tá gravando Eu não sei Eu também Não sei Ai Que coisa Só quero Dar o peixe No dragão Acabar Coisa De um Logo Tudo bem O que aconteceu Mas não Você tem Que ser Assim Seu jeito Doido Eu posso Até pensar Que a bateria Mas não é Eu troquei A sua bateria Você continua Doido Desse jeito Oh meu deus Não tá gravando Mais não Também Tá gravando Vocês não ouviram O que eu falei Eu não sei Mas Caso vocês não tenham Ouvido O que eu falei É que O meu celular Odeia O meu minecraft E é isso aí Ok Voltou tudo ao normal É Tudo até demais Mas ok Meu celular Detesta Meu minecraft Sério Sei lá O meu minecraft E os celulares São literalmente inimigos Sério Literalmente Eminente Sei lá Os dois são Inimigaços Sério Se estravasse Uma batalha Entre os dois Os dois Sairiam mortos É sério Os dois Os dois Sairiam mortos Que nada Que é Tanta ir De um contra o outro Que aí Sei lá Né Isso aí Vai dar um Grande empate Empate Da morte Como se diz assim Ou talvez O meu celular Morresse primeiro Né É verdade Eu acho que O meu celular Ia morrer Primeiro Só que aí Pense bem Só que aí Se o meu celular Morrer O meu minecraft Morre junto Então É Realmente Daria um Grande empate Da morte Calma aí Gente Nossa Não faz a mínima Idéia Que eu tô Sofrendo Nossa O Drogão Fui lá Para as cucuia Ou não Não tá Realizado Pra mim O que tá acontecendo Me explica Ô gente Agora não dá Mesmo Porque agora Tá tudo Eu não sei Se eu tô Realmente alto O que aconteceu Que agora Calma aí Que eu nem sei O nome do seu amigo Eu não sei o que tá acontecendo Aqui Tá tudo É realmente Nossa Eu tava alta O que que é isso Meu dragão Se eu voando Pra cima Gente Desculpa aí Eu gostaria muito De responder vocês Mas depois eu explico tudo Quer dizer Quando vocês assistirem Esse vídeo Vai ter Vai Vai ter Tudo explicado Aliás Eu ia postar Ontem Só que aí Eu acabei esquecendo Aí quando eu fui excluir Já tava tardão Né Era umas 11 horas Era mesmo 11 horas Quase meia noite Aí eu Sei lá Eu tava tentando Eu tava tentando Eu tava indo postar o vídeo Só que aí Acabei Não teve Nem como Eu gravar Regravar os vídeos Alguma coisa assim Eu tava lá Nas cuias Que que é isso Ali ó Pronto Nossa Meu dragão Foi alta Mas eu tô alta Posso já descer Aqui um pouco Calma menino Calma Calma A gente vai conseguir Esse vídeo Não é possível Que a gente Perca esse aqui Também Depois eu até Perdi todos Os meus vídeos Que eu tinha Gravado Eu fiquei Meio Né A gente Precisa pousar Aqui Aí já Mudaram o tempo Eu detesto Quando eles fazem Isso aqui Quando eles mudam o tempo Tem hora que a gente Tem que mudar mesmo Mas agora Tipo assim Mudou Só pra mudar Ok então Aliás Esse doidão Aqui ó Eu sem querer Quando eu fui alimentar A dragoa do Ed Porque ela tava morrendo Eu sem querer Bati nela Esse aqui Começou a espancar A dragoa do Ed Quem é que bate É a lei Dragoa da Penha Ou a lei Dragoa da Penha Isso que é A lei Dragoa da Penha Diz que você não pode Matar em mulheres Se você For uma menina Você vai ser a líder Sério Eu não tô brincando A líder A líder do dragão Pelo menos Vai ser uma fêmea Ah não Gente Só mais um peixe Só um peixe Nossa Não cresceu Gente Olha isso Tá muito quase Eu acho que só mais um peixe Ela cresce Oi Niki O que você quer comer Os dragões Aqui Meus dragão Dragão Acho que mais um peixinho Ela cresce Tá vendo É Já tá quase no tamanho dele Eu acho que ela é uma fêmea Né gente Olha só Ela não tem cara de fêmea Ela tem muita cara de fêmea Até piscada foi Tá bom As piscadas dos dois Foi fêmea Eu acho que eu já entendi Ó O macho Ele tem a cara mais gorda A fêmea Não mentira Gente Os dois é igualzinho Tá Só que Esse aqui tem O rosto mais gordo Porque ele já é adulto E é isso aí E é isso aí Eu preciso de mais um peixinho Mais um menisco Menisco O que que é um menisco Peixinho minúsculo Né Não um menisco Menisco O que que é isso Eu não sei Também Ó Acho que se eu pescar Com a minha varinha de pescar Vai ser mais rápido Do que eu ir lá Possendo pescar Um menisco É Aqui eu já tô com a minha varinha Aqui Ele não come anglerfish Mas eu como Se assar esse anglerfish Aqui vai ser uma boa Só que Por algum motivo Não dá pra passar Na fornalha normal Não dá pra passar Anglerfish Eu acho Anglerfish eu realmente não sei Mas tipo assim A carne Que dá pra assar Eu não consegui achar Eu não posso te responder agora Sabe por quê Porque eu tô Eu tô É isso aí É isso aí Desculpa aí Depois eu te respondo Ok Porque agora eu tô É Se eu fizer Se essa droga fofinha Vai me alegrar Alegra demais Gente Porque sei lá Tipo O sol Da meia noite O pé Oi Pesual 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 Eu achei que ele tinha falado O Pegasus Porque tem uma atualização aí Que em breve vai vir um Pegasus aí Eu não posso te responder Desculpa Juan Eu tenho que pensar Aqui mais um Um Dois Eu vou pegar Eu vou pegar Dois peixinhos Por Por garantência Da garantia Tá Eu deveria pausar Essa parte Eu deveria ter pausado Muita essa parte Esse vídeo Ah o lag Deslaga demais Socorro Vai peixe 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 Vem peixe Vai perguntando a direita por Não 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 É pra ver se é filho ou macho É pra ver qual que vai ser o nome E finalizar esse vídeo Eu vou te deixar carregar, tá bom? Eu prometo Como é que você tá viciado Dérmo nessa bateria Eu não sei Nessa bateria Se é você Que tá acontecendo Agora Eu tive a opção Continuar gravando com a tela Vai Vai Funciona Funciona Por favor Eu só quero que você funcione Funciona Você já é véio Eu não sei Sei lá Véio Véio doido É o É o véio É o véio doido Eu sei Sem brincar com você É o véio doido É o véio doido É o véio doido Que que é isso Que que é isso Funciona Não quero funcionar Eu só quero finalizar A meu véio A meu véio Se eu te reiniciar Vou perder Meu Vídeo Eu não vou Não vou Se vai ser No próximo vídeo Sei lá Talvez eu grave Outra coisa É Eu só finalizo O vídeo Muito importante Por favor Eu já perdi Meus vídeos Tudo Não faz Isso Com Meu Ai Eu já ia esperar Agora Eu nem sei Se os inscritos Podem ver Agora esse momento Está tudo mudo Sei lá Porque Sei lá É Não sei Não sei Sei lá Funciona 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 Você é velho Você é tantão Mas por favor Funciona Funciona Vai Vai Por favor Vai Funciona Funciona Está gravando Está gravando Pessoal Eu tive aqui Probleminhas técnicos Muito técnicos Então tenho que Desligar agora Porque senão Eu posso perder o vídeo Tchau